Na minha finita concepção, dentro da minha finitude, para mim o pensamento é o exercício criativo por excelência da pessoa. Pensar é criar constantemente, pensar é desejar. Você estabelecer uma relação afetiva com as ideias, com as palavras e com essa criação que é o raciocínio, a ordem do pensamento. Eu vejo muito por aí. Para mim, pensamento é emoção, pensamento é afeto, pensamento é aquilo que nos impulsiona para o mundo, para a alteridade, para o outro. É aquilo que estabelece pontes e que implementa rupturas também, seja no modo de agir, seja no próprio modo de pensar, seja na maneira que você vai estabelecer as suas comunidades, a maneira que você vai criar a sua coletividade, estabelecer parentescos, impor limites também. Pensamento é a palavra, mas a palavra é afeto. Antes de ser palavra, ela é sentimento, é coração. É algo que, para mim, é fundamental estar organizado, ter o pensamento organizado no sentido de se manter na busca pela felicidade de uma forma plena, tranquila, segura, confiante.